Atenção, Fanfarra Sênior, regente, com 113,6 a sua pontuação, a Famucfi fica em primeiro lugar, Baliza, 42,4, Famucfi, Baliza masculino, 39,5, Famucfi, Mó, 36, Famucfi, Cartel, 59,4, Famucfi, Pelotão Cívico, 49,8, Famucfi, Pelotão Coreográfico, 43,2, Famucfi, Como ela competiu sozinha, Banda, 110,7, Famucfi, Categoria Banda Marcial até Bombardino, Cadê os representantes, Categoria Banda Marcial até Bombardino, Ó, como eles estão competindo sozinhos, eles vão levar, tá bom, atingiram 70% da sua pontuação, então, acima de 70% da sua pontuação, então eles levaram aí o primeiro lugar em todas as categorias, tá bom, Pronto, pessoal da Banda Marcial com Evolução, aí disputam a FANED, BAMAB, a CUTURAL e a FANJUKIMA, fazem a disputa aí da Banda Marcial com Evolução, aí a FANED de Itaberaba, a BAMAB de Biritinga, a CUTURAL e a CUTURAL e a FANJUKIMA de Alagoinhas, tá bom, concorrem aí a Banda Marcial com Evolução, Banda Marcial com Evolução, a primeira categoria regente, com uma pontuação de 117,1, quem faturou, BAMAB? Cadê o representante da BAMAB, por favor, para já vir pegando os respectivos prêmios, para a gente já poder dar agilidade no processo, gente, em decorrência aí do avanço do horário. Categoria BALISA, com 46,5, quem faturou, Banda Marcial com Evolução, pontuação de 46,5, baliza, BAMAB, baliza masculino, baliza masculino, categoria Banda Marcial com Evolução, com 42 pontos, a FANED fatura, Mó, atenção, Mó, com 38,3, a CUTURAL fatura o prêmio, cartel, disputa uma Banda Marcial com Evolução, cartel, a sua pontuação faturando 60 pontos, a FANED, Aconteceu um empate, tá bom? E como as anotações gerais explicam o empate no item pelotão cívico, FANED e FANJUKMAN, conforme critério de ter esse empate no artigo 78, na persistência do empate, o resultado duplo será mantido com as mesmas regalias e premiações para as corporações empatadas, obedecendo o artigo 75, em que a primeira a se apresentar receberá a premiação, e a segunda receberá posteriormente. Ok? Posteriormente você tem que dar um prêmio de cívico para o pessoal da... A organização posteriormente irá, tá bom? Premiar o cívico. 50 pontos. A pontuação de empate, 50 pontos. Pelotão coreográfico com 47 pontos. Fatura a FANED. Chegou a hora do Corpo Musical. Chegou a hora do Corpo Musical. Eu vou revelar as pontuações do Corpo Musical. Em quarto lugar, em quarto lugar, com 291,6 pontos. A FANJUKMAN fica em quarto lugar, com o Corpo Musical. Um representante da FANJUKMAN, em quarto lugar, com o representante musical. Terceiro lugar, com 293 pontos. Terceiro lugar, fatura a Cultural. No critério, o Corpo Musical, a Cultural fatura o seu terceiro lugar e a aplaudida. O segundo lugar, fatura com 294,3 de pontuação. E quem faturou o segundo lugar é a FANED. Critério, o Corpo Musical, o FANED, fatura o segundo lugar com 294,3 de pontuação. E agora, quem vai levar o título? Categoria Corpo Musical, em primeiro lugar, com 295,4. Joga a mão para cima e vem pegar o título, vem pegar o título. Fatura a BAMB. Primeiro lugar, Corpo Musical. Lembrando que, em primeiro lugar, Corpo Musical fica a BAMAB. A FANJUKMAN e a FANJUKMAN. Atenção, Atenção, Banda Marcial de Acesso. Atenção, Ponto Ação e Respectiva Premiação. Regente. Atenção, Atenção, Banda Marcial de Acesso. Disputam, FANSEB, MASP, FANJUKA e FANALSE. Atenção, 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 Galera de Brejões, Salvador, Gandu e Simons Filho. Banda Marcial de Acesso, vamos para os critérios. Regente. Com 118,3. 118,3. Fatura a premiação de campeão. A FANSEB. Baliza. Com 47,9. 47,9. Chega para frente porque faturou mais um prêmio. A FANSEB. Baliza masculino. Agora é masculino. Baliza masculino. Com 47,0. Fatura baliza masculino. A MASP. Pessoal da Cultural, ir para o ônibus, por favor, gente. Pessoal da Cultural, já ir para o ônibus. Mó, critério Mó, com 39,2. Fatura a FANSEB. Cartel. A pontuação do cartel é de 60. E quem faturou? Atenção, gente. Teve um empate. No item cartel, nós tivemos um empate. FANSEB, MASP, FANJUCA e FANALSE. Conforme critério de desempate, artigo 78. Na persistência do empate, o resultado duplo será mantido com as mesmas regalias e premiações para corporações empatadas. Aí, obedecendo o artigo 75, em que a primeira a se apresentar receberá a primeira premiação. E as demais receberão posteriormente, tá bom? O item cartel. Houve um empate de 60 pontos com 4. Mas quem leva agora, devido a sua apresentação primeira, é a FANSEB. Lembrando que cada uma vai levar os seus respectivos troféus. A organização do evento já preparou todos os troféus em casos, tá bom? Em caso, na verdade, aí de qualquer empate, a organização do evento já poderia se prever. Então, já preparou os respectivos troféus. Neste momento, vamos conhecer o campeão do Pelotão Cívico. Categoria Banda Marcial de Acesso, Pelotão Cívico. Com 50 pontos, a MASP Fatura. Pelotão Culeográfico. Pelotão Culeográfico. Com 46,4. Vamos conhecer a campeã. FANSEB. Atenção para o Corpo Musical. Banda Marcial de Acesso. Disputam a FANSEB, a MASP, a FANJUCA e a FANASP. Atenção. Critério Corpo Musical. Em quarto lugar, com 116,2. FANASP. Disse Monsílio. Terceiro lugar. Com 116,3 pontos. Fatura o terceiro lugar, a MASP de Salvador. Em segundo lugar, com 117 pontos. Atenção. Com 117 pontos. Em segundo lugar, chega para pegar a premiação. FANJUCA. FANJUCA. E em primeiro lugar. Vim para debaixo pegar a premiação. Vamos conhecer com o Corpo Musical. A campeã fica com a FANSEB. Com 117,5. A FANSEB fatura o campeonato com critério Corpo Musical. Banda Marcial Sênior é a próxima categoria a ser premiada. Critério Banda Marcial Sênior. Disputam nessa categoria a BAMARI e a FACOM. A FANCOM, tá bom? Feira de Santana e Salvador irão disputar nos critérios Banda Marcial Sênior nesse momento. Atenção para a pontuação. Atenção para a pontuação. É a primeira Copa de Bandas e Fanfarras Gilson Emanuel dos Santos Gonçalves. Sedeada na cidade maravilhosa Salinas, a Margarida. Regente. Com 118,4. Fatura a premiação a BAMARI. CJC. BAMARI CJC. Fatura como regente. BAMARI CJCC de Feira de Santana. Categoria Banda Sênior. Banda Marcial Sênior. Baliza Feminina. Com 47,4. BAMARI CJCC. Baliza masculina. Fatura a premiação com 46,5. BAMARI CJCC. Mó. Nesse momento vamos conhecer o campeão do Mó. com 38,4. Com 38,4. 38,4. Avan com fatura. Cartel. Atenção. Critério Cartel. Com 60 pontos. Fatura a BAMARI CJCC. Pelotão Cívico. Nesse momento vamos conhecer a campeã do Pelotão Cívico. Com 50 pontos. Avan com fatura. Pelotão Cívico. No Pelotão Coreográfico houve um empate entre as duas, a BAMARI e a FANCON. Houve um empate no Pelotão Coreográfico entre a BAMARI CJCC e a FANCON de Salvador. Empate no Pelotão Coreográfico a BAMARI CJCC e a FANCON. Conforme critério de desempate, artigo 77 do Parágrafo Único. Na análise item a item, o Pelotão Coreográfico campeã é a FANCON. 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 Atenção para o Corpo Musical. Atenção para a premiação de Corpo Musical. Terceiro lugar, não tem, porque tem duas, apenas duas concorrendo. Em segundo lugar, vem para frente, vem fazer festa. Em segundo lugar, gente, é uma das composições mais votadas, tá bom? E a premiação teve uma pontuação incrível de 118,3. E quem faturou o segundo lugar é a BAMARI CJCC. Com esse resultado, com esse resultado, na banda Marcial Senior, leva em primeiro lugar, com 118,4, apenas um ponto, um décimo, tá bom? Então, a FANCON fatura o primeiro lugar da banda Marcial Senior, a FANCON de Salvador. Nós agradecemos a FANCON, tá bom? E levamos um abraço também todo essencial para Raimundinho. Segue o líder, ali o secretário de Educação, município de Veracruz, tá bom? A banda show, tá bom? Aí competiu sozinha, respectivamente também. Ela leva todas as pontuações de regente 52,8, a tradicional, tá bom? Com 118, pelotão coreográfico, ó, 18,8, gente, perdão, 18,8, a tradicional, fatura também pelotão coreográfico. Ela que fez a sua apresentação única. E também o primeiro lugar, com 244,7, a tradicional fatura todos os segmentos, tá bom? De banda show, a tradicional, levando aí os prêmios para Lagoinhas, Bahia. Tive algum, faltando? Tive mais algum? Não.